Brenna RJ, Alexei, Spock, Tessive, Bruninho e Crazy 1007 está dentro de um mundo no Minecraft, mas esse mundo está repleto de animes. Mas existem algumas regras. Cada participante é dono de um anime e você só pode fazer modo do seu anime. Você pode roubar um anime de outros participantes e esse participante não vai mais poder usar o anime dele. Você pode criar aliança com outros participantes e fazer até trocas de animes. E a quarta regra é que você não pode colocar a sua cabeça representando o seu anime em lugares que não tem como pegar. Até porque você tem que cuidar muito bem da sua cabeça. A quinta regra é que se você conseguir pegar a cabeça de outra pessoa, você pode estar usando os modos daquele anime. Mas se você perder a cabeça dessa pessoa que você roubou, você não pode mais usar os animes dela. Agora nós vamos ver de qual anime eu vou ser o dono. Cara, esse eu vi 100%. Mas eu ainda nem apertei o botão como você viu. Opa! Caramba, me tirou no mundo. Você viu isso? Esse aí eu vi, esse eu vi, hein? Bom, amigos, eu já peguei o meu. Galera, eu tive sorte porque eu peguei o meu anime favorito. Mas eu tô bem curioso pra ver o anime da rapaziada, hein? Eu nem vou ativar o meu modo, vou até guardar aqui pra ninguém ver. Mas será que alguém já ativou o modo? Vamos ver, Alexei... Não ativou. Cara, isso aqui é muita pilantragem do que eu tô fazendo, mano. E aqui na minha frente tem o Pocão. Será que o Spock não ativou o modo dele? Uh, ele não ativou também. Nossa, rapaziada, acho que ninguém vai ativar o modo aqui por perto, né? Todo mundo pensou que nem eu. Então, atualmente, eu só posso estar fazendo o modo de Dragon Ball. Até porque é o anime que eu peguei no dropper. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês comentem o anime que as outras pessoas pegou. Isso seria bem útil. Tá, eu vou tentar ir um pouco pra longe mesmo, pra ninguém ver qual anime eu peguei e não saber a informação. E já vou aproveitar e vou abrir essas Lucky Blocks aqui, galera. Espero que eu pegue um Stand Bom. E não peguei nada. Ei, que azar. Vamos ver. Espada. Uh, peguei uma espada. De 12 de dano. Ou seja, uma espada bem interessante. E aqui, por último, vai ser minha armadura. Vamos ver. Oh, eu peguei uma armadura boa também. Olha! Ela é tenebrosa, hein? Uh, sabe o que eu posso fazer? Eu posso ativar o modo e já chego e tiro. E desse jeito, eu fico com a força 2. E ninguém vai ver o meu modo. Tá, eu já vou começar aqui fazendo uma Crafting Table. E vou ver como faz pra evoluir o meu modo. Bom, eu tenho que fazer o Goku Super Saiyajin 1, que eu preciso de energia Universal Beta. E essa energia, eu só vou estar conseguindo farmando, né? Então, eu já vou aproveitar que tem uns bichos por aqui e vou ver se eu consigo pegar essa energia. Meu Deus, olha o Macaco Inteligente. Nossa, mas o Goku tem muita vida. Eu posso ficar tranquilo, galera. Tem energia Universal Beta, é essa mesmo? É a que eu preciso. Então, é só eu derrotar mais um Macaco Inteligente. Pelo menos, eu sei que eu tenho que ir atrás de Macaco Inteligente. Mas outra coisa é que eu tenho que ir atrás de comida, galera. Até porque eu vou sentir muita fome logo, logo. Já vou aproveitar que aqui tem umas bilancia e posso estar pegando o meu primeiro alimento. Rapaziada, aqui tá nascendo muito Mike, mano. Esse daqui é um boss. Será que o Goku... Nossa, o Goku tem força pra derrotar um boss, galera? Eu tive muita sorte pegando o Goku, cara. Derrotei. E eu posso usar esse cartaz aqui pra estar ganhando dinheiro. E com esse dinheiro, eu posso vir aqui, galera. E comprar a minha energia. Que se eu não me engano é essa. Uh, é essa mesmo, ó. Consegui comprar oito. Vamos ver se eu consigo estar evoluindo o meu modo, galera. Consigo. Nossa. Em menos de dez minutos, eu já consegui fazer o Super Saiyajin 1, galera. Que é bem poderoso. Mas agora que eu já consegui evoluir o meu modo uma vez, eu acho que a coisa mais sábia de se fazer é conseguir informação. Eu vou tentar trocar ideia com todo mundo, ver os objetivos da galera, o que eles estão pensando, etc, cara. Rapaziada, eu tô ouvindo barulhos por aqui, cara. Eu tô literalmente... Ih, tem pessoa... Tem pessoa e tá com o modo? Opa, eu posso te dar uma forcinha? Fala com isso. Ah, você não tá roubando o meu... Ah, não. Não, eu fui te ajudar, cara. Nossa, que isso. Ah, tá. Não, calma que eu tô com medo, cara. Vai saber. Então, eu já descobri que você tá com o My Hero. Ah, na verdade, eu nem sei que modo que você tá. Cara, você quer ver o meu modo? Mostra aí. Ué, vai, eu vou ser justo. Não, acho que... Será que eu mostro ou não mostro? É, na real que eu vou saber de qualquer forma, né? Agora eu lembro a aparência. Qual a aparência? Eu tô achando que é de Toca Revengers, não é? Mano, não tô usando nenhum modo. Sério? Eu não tô usando nenhum modo aqui. Isso era uma roupa? É uma roupa. Eu tô com medo das pessoas saberem o meu modo e me atacar. Ah, pior que eu tô tão com medo. Quando você chegou perto de mim, eu já assustei. Acho que você percebeu isso, né? Aham, eu vou te ajudar, mas eu vou deixar você na dúvida, cara. Falou. Não vou falar o meu modo. Eu vou descobrir, eu vou descobrir. Você não vai descobrir o meu modo, cara. Rapaziada, eu descobri o anime do Alex aí. Eu não vou falar o meu anime pra ele, cara. Eu não vou falar, mano. Porque esse cara, ele é meio maluco. E eu não sei o que ele pode estar pensando em fazer comigo. Mano, tu é gay. Mas eu vou aproveitar e vou ver como eu evoluo o meu modo. Oxi. Pra fazer esse, falta poucas Universal Omega. E essas Universal Omega, eu consigo derrotando aqueles elfos. E eu descobri mais um anime? Meu amigo, que anime você tá... Não, não, não vou te atacar, não. Desculpa chegar desse jeito. Calma lá. Eu tenho um baú e não tenho medo de usar. Leia minhas placas. É verdade, né? Um baú é muito perigoso. Perigo. Você mora aqui, mas tudo em casa. Você não vê um projeto aí. Não, lê todas, por favor. Ah, tá. Me perdoe. Então você tá querendo, tipo... Cara, você tá ameaçando as pessoas com placa? É o medo, né? Cara... Quando você vê cachorro bravo, normalmente a placa é boa, né? Aí você é tipo o Spock bravo. Sou, é só pra falar que aqui é meu. Agora, qual anime você tá? Eu tô vendo aí que você tá com o olho... Eu tô sem anime, cara. Você tá sem? Não, eu não tô usando nenhum moto. Ô, minha skin não é feia, cara. Peraí, você fica gigante na minha mão também? Não, só minha roupa, mano. Olha isso. Ah, mas você quer saber... Meus olhos não contam quem eu sou? Ah, é porque, tipo, eu não consigo saber quem é você só olhando pelos seus olhos. Você quer saber pra... Pra ir fofocar pros outros ou só pra fazer uma amizade? É que eu tô curioso só, mas a gente pode fazer uma amizade. Eu sou a pessoa que mais gosta de fazer amizade do mundo, cara. Tá bom. Eu sou o Ítico. Então tá bom. Vou mostrar o meu rapidinho aqui, mas eu já vou ter que tirar, tá? Tá. Cara, esse daqui eu acho que ele é muito desejado pelas outras pessoas, então eu vou estar confiando em você. Tá bom, vai. Ó, você viu? Goku? Aham, só que eu já virei super saiyajin, mano. Como você fez isso? Cara, é que eu tive muita sorte. Eu derrotei um macaco inteligente e justamente ele deu o que eu precisava pra evoluir o meu modo. Já tô vendo que eu tô lascado nesse daqui, véi. Mano, não tá, mano. Eu posso te ajudar mais pra frente, cara. Mas eu vou dar uma corrida porque eu tô com medo, cara. Tô com medo. Eu assumo. Então vai porque eles tão pra lá, ó. É sério? Então é pra lá que eu não vou, mano. Falou. Bom, então eu já descobri o anime do Alexei e também do Spock. O do Alexei, eu sei que ele está com o anime My Hero Academia, que é um anime bem interessante. E o Spock está com Glitch, até porque ele é o Ichigo, que é um anime que é muito forte, cara. Que só pra eu me defender, é bom evoluir até Super Saiyajin 3, galera. Que aí pelo menos eu vou ter força de me defender. Nossa, e esse bicho aqui é muito forte. Ele é nível 80. Será que o Goku tem nível pra derrotar ele? Não tem. É melhor eu ir embora, galera. O Goku não tem força pra derrotar um bicho nível 80 ainda. A energia que eu preciso estar comprando, se eu não me engano, é essa. E será que eu já consigo comprar? Uh, comprei tudo. E meu Deus, tem uma pessoa ali. Ai, tirei rápido. Ufa. Tem que tomar cuidado, galera. Eu não quero passar informações à toa. Mas eu vou aproveitar e vou evoluir o meu modo. E agora eu já consegui fazer o Super Saiyajin 2 do Goku. Será que tem o Super Saiyajin 3? Eu acho que não tem o Super Saiyajin 3, galera. É o Super Saiyajin God direto. E meu Deus, é muito difícil. Nossa, pra fazer o God, galera, é muito difícil, cara. Ó, vou tentar comprar aqui, ó. E falta 3 dessa, mano. Bom, então temos um novo objetivo. E esse objetivo é nada mais, nada menos do que conseguir fazer o Super Saiyajin God. Então vamos equipar aqui o Super Saiyajin 2, que já é bem forte. E vamos ver se eu já tenho força pra derrotar o Naruto. Cara, eu acho que o Naruto... É, o Naruto eu não tenho. O Naruto é muito poderoso, então é bom eu fugir desse Naruto aqui. Espero que ele não me siga. E vou tentar derrotar o Kaneki mesmo, ó. Porque se o Kaneki, como Super Saiyajin 1, eu já consigo derrotar, então é óbvio que como Super Saiyajin 2 eu consigo também. Boa, derrotei o Kaneki. Vamos ver se agora eu consigo, tá comprando as energias. Opa, consegui. Agora é só vir aqui o Super Saiyajin God. Cara, com certeza eu sou a pessoa mais forte, cara. Porque, tipo, eu tô exatamente há 15 minutos nesse mundo e já sou o Super Saiyajin God. Talvez eu já tenha força pra derrotar o boss de Naruto. Isso daqui é muito bizarro de forte, cara. Eu dei muita sorte pegando o Dragon Ball, mano. E olha aí, com certeza eu consigo derrotar o Naruto. E olha que eu nem tenho um stand. Pô, mas eu acabei de lembrar, galera, eu não tenho um stand, isso é verdade. Então o meu próximo passo pra ficar ainda mais forte é conseguir um stand. Pra eu conseguir ter um stand, eu tenho que achar o Yu-Gi-Lu, que é o porquinho, o dono desse mod. Ele é um mob bem raro de se encontrar, mas se encontrar um já vai ser a coisa mais útil de todas. É, eu vou atrás muito do Yu-Gi-Lu. Enquanto eu procurava o porquinho de terno pra tá conseguindo comprar o meu stand, algo aconteceu. Eita, galera, o Alexei tá ali. Eu vou fugir dele. Ele vai tentar ver meu anime. Ele vai tentar ver meu anime. Nossa, eu acho que ele viu meu anime. Meu Deus do céu. Galera, será que o Alexei me viu, cara? Eu fico um pouco receioso porque o Alexei é meio maluco. Se ele souber que eu tô com um modo tão forte, talvez ele possa tentar arrumar uma briga comigo, cara. E não é isso que eu quero agora de início. Eu não quero brigar com ninguém. E olha só o que eu encontrei aqui na frente, galera. Esse NPC que me vende stand. Espero que não seja tão caro, porque falando aqui com ele, eu já tá conseguindo um stand, é oito moedas universal, é muito caro. Meu Deus do céu, que porco mercenário, cara. Será que eu consigo tá comprando essa moeda? Eu acho que eu não consigo... Galera, cada moeda dessa é um milhão, cara. Que isso, porco? Você é o cara mais mercenário que eu conheço. Eu vou aproveitar que eu encontrei essa casa aqui e talvez eu consiga ficar um pouquinho nela, né, galera? Só pra tá me protegendo. É, galera. Esse mundo aqui tá uma loucura. Até porque eu já descobri o anime do Alexei e do Spock. Porém, falta descobrir o anime do Bruninho, do Tessive e do Brenin. Até porque eu não sei o anime deles. E eu também não sei qual tipo de maldade as pessoas podem querer fazer com esse pequeno saiyajin. Mas a nossa jornada no mundo dos animes está apenas começando.